Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com The Last Words e vocês viram na parte passada, dá para desenvolver bem até você que ele toca o piano lá, acabou morrendo quem não viu essa parte, veja, a gente vê isso aqui né tá, voltamos no ponto aqui, onde eu parei, só a música Acalma os Mortos com certeza não é usando o piano é, imagino que eu tenho que colocar algum disco ali né o problema é onde que eu vou achar isso é, acho que não vou conseguir nada aqui nesse banheiro né uma coisa, é, inútil né olha que banheiro ali hum, vamos ver liberar alguma outra tá, hum, não dá não dá para entrar aqui ainda né hum, deixa eu ver assim tá tem que ver, eu acho que ah vou escolhendo as coisas aqui até achar alguns livros, nada aqui vários papéis e alguns livros você pegou um disco de vinil ah, beleza e aqui então era aqui é, parece que vai liberando ah, liberando as coisas conforme eu vou prosseguindo né no jogo tá, agora vamos colocar esse disco tá, agora vamos colocar esse disco aqui que acontece manda ver o que é isso? acho que não é isso céu de quem era esse disco? tenta do outro lado meu Deus, espero que não leve provavelmente copyright isso aqui hum, beleza, 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 beleza vai ficar falando pra não ter que isso aconteceu alguma coisa vamos te salvar aqui hum, deixa eu ver o que tem aqui para fazer eu tenho essa chave estranha mas não sei onde que eu hum, o que é isso? hum, o que é isso? hum, o que é isso? é aqui? ih, o que é aqui? olha aqui ah eita, o que é isso? peraí peraí ah ah, isso interagiu com a caveira deixa eu ver se eu posto sangue aqui hum você dá uma batida na parede e nota que o barulho é oco talvez eu consiga quebrar se tiver uma marreta ou algo ou coisa assim você viu ferramentas por aí? hum, eu já sei eu sei onde que tem ferramenta pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá pra lá eu sei que tem que voltar no porão tem que voltar no porão acho que eu vi umas ferramentas lá ok você encontrou uma marreta aham é, já liberou pra pegar alguma coisa aqui deixa eu ver a marreta eu vou continuar com essa marreta depois de usar não, não é aqui não eu tô viajando, velho eu pensei que era aqui tá, é por aqui 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 não entra, eu já entrei tá foi ele ficando de novo se eu não batia na parede e nota que o barulho é oco acertar com o marreta? sim hum bugat, me ajuda com isso pensei que eu não ia pedir olha lá, você que é homem uau estava praticamente solto espero que tenha alguma coisa aqui é uma chave como será que veio parar aqui? talvez essa parede já era um fundo falso tudo nesse lugar é bizarro você pegou uma chave com a etiqueta quarto da empregada ah, beleza vamos salvar aqui de novo deixa eu ver quantos não, velho só tem 4 slots aqui esses carros passam toda hora aqui, velho esse meu telefone sem ser pega só de qualquer lugar hum vamos ver aqui aqui ah, já sei, desse é ali não 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 é ali agora tem que achar esse quarto de empregada aqui? ah, aqui que nem abre não não, aqui já vim não, aqui é o banheiro não ah, usou o chave do quarto da empregada beleza ah, que isso? cruz credo, blu, vamos sair daqui está trancada não pode ser sou muito jovem para morrer assim Vera você sua traidora você me odeia, não é? deixe-me odiar você também você, minha querida oh, eu te odeio tanto como assim, me odeia? eu nunca fiz nada contra você não estou falando com você sou sua garolina solente estou falando com a minha patroa que me odiou até o último segundo espera, você está falando da... da Vera? por que acha que ela te odeia? óbvio, o jeito dela, as ações dela ela me odiou com todas as forças que ela conseguiu ah, mas não é o que parece se for... foi ela que escreveu essa carta aqui não? do que você está falando? deixa-me ver isso querida Helga, você sabe que está sendo difícil para todos nós agora que a Madeleine você foi isso está doendo muito em mim muito penso eu lhe tratei mal de uns tempos para cá e é por isso que eu peço desculpas você sempre foi leal e minha melhor amiga desde sempre e você suportou toda a dor comigo nada justifica o jeito que eu lhe tratei ultimamente espero que me perdoe, assinado Vera e isso foi escrito por... ela? quer dizer, é... letra dela então... então ela não me odiava? está aí, você pensou errado ah, purifiquei eu me lembro depois da morte de Madeleine velho ficou louca, paranoica ela descontava tudo em mim gritava comigo toda hora eu realmente acreditei que ela me odiava eu fiquei tão triste que... que eu... eu... bem, não quero me lembrar disso mas vendo essa carta agora eu entendo o lado da Vera ela não fez por mal obrigado, meus garotos acho que agora eu posso descansar em paz com um agradecimento aqui tome-se e espero que seja útil Elga eu te entregue uma chave com etiqueta cozinha adeus tchau, Elga eu... acho... que me borrei é carbocante é carbocante? tá, mas não foi pra tanto mas quase... nossa, quer dizer que os fantasas estão presos aqui pelo rancor? parece que sim, talvez a solução seja descobrir quem causou rancor e cada pessoa e sei lá, libertá-la disso não acho estranho andamos para lá e para cá e não encontramos mais ninguém do grupo será que foram pegos? acho que na verdade está na casa está pregando uma peça da gente toda essa história não acho que esteja morto se não, encontraremos pelo menos alguns rastros deles pode ser que estão presos em outros cômodos, como você estava espero que sim vamos continuar ainda, temos chance tá, vamos pegar isso aqui primeiro encontrei uma página no diário como se não bastasse, Madeline agora a Ego também se foi tem que ser forte por Vera ela se trancou no quarto e não conversa com ninguém nem mesmo com a irmã Vania não sei o que fazer, sinceramente não sei tá então, parece que resta procurar o pai, a mãe e a suposta cunhado do casa cunhado do cara lá, do pai a Vania que é a irmã da velha e a velha é casada com esqueci o nome do cara tá, vamos deixa eu ver me dê a chave da cozinha onde fica a cozinha agora? aqui embaixo já verifiquei? aqui? humm só chave da cozinha até agora não encontramos a Tina eu estou tão preocupado bucket o que foi? eu menti para você o que você disse para mim de errado? sabe aquele sangue todo que encontramos naquele quarto lá em cima? o que que tem? era Tina não, ela foi pega? e você não me contou? você que tipo de pessoa você é? humm você, sua cretina se vir para sair dessa casa eu não vou mais te ajudar mas bucket sem mais some da minha frente você não vai mais ter minha ajuda? eita então tá deixa eu salvar aqui você encontrou uma página de um diário chamei um médico para Vera ela disse que ela está com algum tipo de depressão ou coisa parecida ela não conversa comigo e fica se arrastando pelas paredes as vezes ela parece paranoica e passa muito tempo no quarto de mandelin eita vai de temperos e condimentos vai de temperos e condimentos não dá para ver lá fora algumas garrafas de bebida bebida há um livro escondido em uma caixa é um livro pequeno de capa de couro com apenas um símbolo desenhado as páginas estão em uma língua que você não conhece eu que bucket o que você fez? me juntar atina bucket mas não é possível o que foi? o que ele fez? não 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 isso foi minha culpa e agora? e agora chegou esse max blue até que fim que te encontrei que barulho foi esse? o que aconteceu? max o bucket morreu morreu por minha causa se eu tivesse contado para ele e atina e eu diga eles também foram pegos por fantasmas a lenda é real e tem fantasmas nessa casa e nós só vamos sair se conseguimos libertá-los blue calma ok? eu acabei de me separar da evana me conta com calma o que você descobriu ok? mas e os? eu sei eu sei que é difícil perdermos nossos amigos mas temos que manter a calma ok? eu também estou arrasado isso tudo foi ideia minha mas nós precisamos sair daqui vamos sair daqui vivos ok? ok agora me conta com calma tudo o que aconteceu não brinca então quer dizer que tem fantasmas atormentados aqui? sim pelo que entendi ainda faltam 3 pessoas o pai a mãe e o tal divane que tem um quarto lá em cima vamos encontrá-los certo vamos lá tá vamos ver esse canto aqui vários elementos tocados nananana a cabeça está cheia de velas super bizarra que o Bucket comeu e para que isso? serva o jantar ok ainda passa lá para cima isso aqui não, eu quero até reagir com isso aqui é um cesto com vários alimentos dentro pegar ah, por enquanto não deixa eu pegar sim você tire cuidadosamente a panela do fogo colocou na mesa você arraba a panela e a sopa desapareceu no fundo da panela tem uma mensagem no jantar cada pessoa come alguma coisa o pai prefere degustar algo sofisticado a mãe prefere algo para aquecer o coração e a filha algo bem açucarado com morangos tá deixa eu salvar de novo aqui se fizer alguma besteira eu volto tá, agora eu pego hum, deixa eu ver o pai é algo sofisticado isso é queijo e vinho né a mãe a mãe a mãe, a mãe coisa quente coisa quente coisa quente é sopa a filha ó, torta de chocolate ou bolo ou bolo ah, é isso mesmo você encontrou uma chave que etiqueta essa sala de visitas tá, beleza e essa porta aqui? ah, tá a porta do, 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 do quebrado vamos salvar aqui hum hum não, vou testa tá, beleza ah, foi automático o, o que é aquilo? blue, o que foi? eu, eu não consigo respirar eita eita que parece uma mulher enforcada não, se preocupe minha querida eu só estou se livrando da dor enquanto ele te trair não, deixa ela, deixa ela game over ah tá, já vi que não posso ir nesse quarto ainda deixa eu ver o que eu tenho aqui tem um anel tem um diário um, dois, três, quatro, cinco, seis chá 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 da sala das visitas lanterna luva de borracha caderno livro estranho O que passa? Algum lugar aqui? Ah, aqui está trancado. Falou o quarto da Vânia em cima. Hum. Vamos ver se acha alguma coisa aqui. Trancado. Hum. Não. Bom, e aqui? Não, deixa eu escolher os negócios. Fazer o mesmo esquema. Não há nada aqui. Não. Cheio de cinzas. Eita, tac-tac. Passa um ônibus. Passa um carro aqui, né? Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Ok, nada é peixe, meu filho. Hum. Tá. Madeline já está liberta, né? Então não tem problema em entrar no quarto dela. Deixa eu ver se eu lembro se eu lembro de alguma coisa. Minha mente está acesa. Uhum. Vários documentos. Tem que levar um susto. Tem que levar um susto, não. Pensei que o fogo mudou. Mudou, não. Impressão minha. Ah. Nada aqui. Bem. Vou ter que achar alguma coisa aqui. Privado funciona. É. Dá uma... Água escosa. Não, deixa eu ver aqui. Já não dá pra ver. Só limpo sim poeira. Pessoal, troca as... As toalhas aqui na casa, né? Ai, ai, ai. Já vem aqui, né? Será que é esse aqui com o quarto da Vânia? Ah, cara. Misturação toda. Verdantino, né? O quarto casal. É, complicado, né? Não tô... Opa! Ah, não. Isso aqui eu já li. É, pessoal. Vou salvar aqui, não dá. É, deixa pra próxima, né? Já deu o tempo aqui, né? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né? Deu pra fazer bastante coisa, né? Já troquei de parceiro aqui também, né? Já tô com o Max. Bom, pessoal. Espero... Como eu falei, espero que vocês tenham gostado, né? Clique em gostei se gostaram. Se gostaram, se gostaram pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal pra ver a continuação de The Last World e de outros jogos. Deixe seus comentários que vocês estão achando e me segue em Twitter e Facebook, tá certo? Então, pessoal, fiquem com Deus e abração. Fui! Tchau, 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 tchau.